O massacre na Catedral de Campinas nesta semana e a polêmica na época das eleições presidenciais sobre a liberação das armas de fogo para os cidadãos trouxe de volta uma discussão. Será que a facilidade de obter armas pode trazer proteção ou aumentar os riscos para a população? Será que as pessoas estão preparadas para ter uma arma dentro de casa? A nossa equipe ouviu alguns especialistas sobre o assunto. Um país onde qualquer pessoa com mais de 21 anos possa andar armada. Há alguns anos o Brasil era assim. Quem quisesse ter um revólver ou uma pistola não enfrentava quase nenhuma burocracia. Em dezembro de 2003, essa situação mudou com a criação do Estatuto do Desarmamento. As regras para a posse de arma em casa ficaram mais rigorosas. E somente alguns profissionais como policiais, juízes e agentes penitenciários podem andar armados. Atualmente, o Congresso Nacional tenta aprovar novamente leis que permitam que qualquer cidadão possa portar uma arma. Uma mobilização que ganhou ainda mais força depois do apoio declarado do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Mas casos como o massacre em uma catedral de Campinas, no interior de São Paulo, onde um homem de 49 anos que portava armas ilegais matou cinco pessoas e se suicidou, reacenderam uma discussão. Facilitar o acesso às armas pode aumentar a segurança da população ou tornar as pessoas ainda mais vulneráveis. Eu sou totalmente contra. Eu acho que se liberar isso do jeito que já está essa matança toda, imagina como que não vai ficar, né? O Brasil não está muito acostumado com isso, né? Vai começar a ficar pior do que já está. Bom, no meu pensamento, né? A arma é para cidadão consciente. A arma não é para qualquer um. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, reconhece que a questão é polêmica. A população pode, no primeiro momento, achar que a liberação da arma vai ser a solução. Mas não é, entendeu? Eu vejo como, não totalmente, mas um pouco negativo, porque não é todo mundo que está preparado a usar uma arma, a ter uma arma de fogo, entendeu? Ainda que ele terá que passar por testes psicológicos, testes com a própria arma, não é todo mundo hoje que a gente sabe que tem, ainda que necessidade, que ele pode ter uma arma de fogo na mão para andar e levar na rua consigo. Este especialista em segurança tem dúvidas. As pessoas realmente têm condições psicológicas para ter armas. A Constituição garante o direito à vida. Então, eu creio que, como parte do direito à vida, também a gente tem que pensar no direito das pessoas se protegerem. Por esse lado, pelo lado do direito, eu creio que seja, sim, uma coisa interessante cada um poder se proteger, inclusive, com armas de fogo. Porém, por outro lado, uma liberação inconsequente das armas de fogo poderia, sim, levar a um aumento da violência. Eu creio que o exame psicológico tem que ser exigido, ele já é, pela lei, uma exigência, mas ele vai ter que ser muito mais sério se houver uma liberação de arma de fogo, porque a pessoa tem que ter consciência de que aquela arma pode fazer mal para ela, inclusive, pode defendê-la, mas pode fazer mal para ela também. Segundo a Polícia Civil, o problema é que muitas armas compradas legalmente podem ir parar nas mãos de bandidos. A cultura do brasileiro não é pelo porte de arma. Há muitos anos, esse porte está muito restrito, então ele não tem o porte da arma, vamos dizer. Obviamente, se ele não tem preparo e adquire uma arma, deixa essa arma na sua casa, essa arma poderá chegar facilmente na mão de bandidos. Isso é um ponto preocupante, sem sombra de dúvida. E mesmo que as leis mudarem, a orientação da Polícia Civil continua a mesma. Nunca reagir a um assalto. Na realidade, nunca se recomenda agir numa situação de assalto, porque é uma situação que foge do controle. A pessoa é pega de surpresa, vai tentar reagir, pode ser ferida, pode ser morta. Então, tendo ou não a arma, nós não aconselhamos a reação no caso de assalto. E aí Tchau, tchau.